Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Você sabia que tem algumas multiplicações de polinômio que aparecem com tanta frequência que a gente tem um capítulo só para estudar elas? Isso é o que a gente chama de produtos notáveis. Produtos vêm de multiplicação. Então, essas multiplicações, como elas aparecem tanto, a gente não precisa fazer cálculos para resolver. A gente tem um passo a passo, tem algumas regrinhas que a gente se deparou com esses produtos, a gente já consegue colocar a resposta direto. E é isso que a gente vai aprender nas próximas aulas. Hoje, nós vamos falar do quadrado da soma. Tá, Michela? Mas, então, explica para mim, me mostra aí esses produtos que aparecem. O primeiro deles é o seguinte, a gente vai ter dois termos, tá? Então, eu vou colocar aqui dentro de um parêntese. E aí, eu tenho um mais o outro. Então, A mais B, vezes ele mesmo, A mais B. Então, é o primeiro produto, tá? Um parêntese com A mais B, um parêntese com A mais B. Também posso ter, ao invés de A mais B, A menos B, nos dois parênteses. Aqui eu tenho os dois positivos, aqui eu tenho os dois negativos. Também posso ter um onde ele é positivo e o outro é negativo. Além de ter somente dois parênteses, eu também posso ter três. Isso mesmo. Então, eu posso ter A mais B, vezes A mais B, opa, vezes A mais B. E também, eles negativos. A menos B, A menos B e A menos B. Então, aqui a gente tem os cinco produtos notáveis. Tá bom, Michela? Mas aqui tá produto, aqui não tem nenhum produto, não. Tá certo isso aí? Quando a gente tem multiplicação e a base é a mesma, a gente pode escrever isso em forma de potência. É o caso daqui, ó. Se eu tenho três vezes três, como as bases são iguais, eu posso colocar o três. Tá repetindo duas vezes? Eu coloco o quadrado. Se eu tenho três vezes três, vezes três, vai ser o três o quê? Tá repetindo três vezes? Três ao cubo. Mas, se são valores diferentes, por exemplo, três vezes dois, eu não consigo escrever em forma de potência, porque são números diferentes. Tá? Dito isso, vamos para os nossos produtos notáveis. Aqui, eu tenho dois parênteses iguais. Então, eu posso escrever esse mesmo parêntese, a mais b. Como ele aparece duas vezes, eu coloco ele ao quadrado. O segundo, ó, eu também tenho o mesmo parêntese, ó. a menos b e a menos b. Então, eu posso escrever o quê? a menos b ao quadrado. Nesse caso, como um é positivo e o outro é negativo, eles são diferentes. Michela, mas isso é tudo a e b. Sim, mas eles precisam ser idênticos. Aqui não é. Então, não tem como escrever em forma de potência. Então, eu escrevo em forma de multiplicação mesmo. Nesse caso, eu tenho o mesmo parêntese três vezes. Então, eu tenho a mais b ao cubo. E aqui, eu vou ter o a menos b ao cubo. Michela, mas tem outras possibilidades aí. Por que você não colocou um parêntese positivo, um negativo? Por quê? Tem vários produtos, várias multiplicações. Mas, não são notáveis. Essas aqui são as notáveis, tá? São pra essas aqui que a gente vai colocar a regrinha. Certo? Esse primeiro aqui, então, depois que eu fiz aqui, transformei a multiplicação em potência, o que a gente tem? Eu tenho dois. O expoente dois a gente lê quadrado. Então, eu tenho o quadrado do quê? De uma soma. Por isso, o quadrado dá soma de dois termos. Aqui, então, vai ser o quê? Quadrado. E a subtração, a gente fala diferença. Então, eu tenho o quadrado da diferença. Aqui, eu não tenho o quadrado, mas eu tenho a multiplicação. Multiplicação, a gente chama de produto. Então, eu tenho o produto, que é o produto de quem? Da soma pela diferença. Então, só voltando. Quadrado da soma, quadrado da diferença, produto da soma pela diferença. São os três casos. Aqui, eu já não tenho o quadrado, mas o 3 a gente lê o quê? Cubo. E aí, eu tenho o cubo da soma e aqui eu tenho o cubo da diferença. Então, esses cinco produtos notáveis, a gente vai falar aqui. A gente vai ter uma aula para cada um deles. Hoje, como eu disse, a gente vai falar somente do quadrado da soma. Então, tá, Michelle, eu entendi quais são os produtos notáveis. Tenho aqui alguns exemplos, mas eu não entendi como eu vou pegar isso daqui e já colocar a resposta direto. Então, a gente vai montar agora direitinho o nosso passo a passo para resolver. O primeiro exemplo é x mais y ao quadrado. Identificar o quadrado da soma é tranquilo. O próprio nome já diz. Quadrado, então eu preciso do expoente, e uma soma. Então, quadrado da soma, tá? Vamos resolver isso daqui com uma multiplicação mesmo de polinômios e a gente vai ver o que vai acontecer com cada um dos termos do resultado. Lembrando que aqui, os termos que eu tenho é o quê? O x e o y, tá? Eu tenho dois termos, x e y. Como eu tenho esse parêntese ao quadrado, a gente já sabe que é a mesma coisa de escrever o quê? O x mais y vezes o x mais y, certo? Citar o quadrado quer dizer que esse parêntese vai repetir aqui duas vezes. Como que a gente faz essa multiplicação desses dois parênteses? Fazendo a distributiva, ou seja, o chuveirinho. Esse x vai multiplicar o x, depois multiplica o y. Esse y multiplica o x e esse y multiplica o y, tá? Por que a gente está fazendo isso, Michel? Por que eu estou resolvendo a multiplicação? Para a gente entender o que vai acontecer e montar a nossa regrinha, tá? Então, vamos lá. Começando, x vezes x é x ao quadrado. Mais, ou, x vezes mais y, mais xy. Agora, esse y. Mais y vezes x, mais yx, ou a mesma coisa de xy. Mais y vezes mais y, eu tenho mais y ao quadrado. Daqui, esse termo e esse, eles são semelhantes. x, y, xy. Então, eu posso juntar os dois. Vou ter x ao quadrado, xy mais xy. Aqui, ó, um x, y mais um xy. Então, um mais um, dois. Dois o quê? x, y mais o y ao quadrado. Então, esse aqui, ó. Peraí. Esse aqui é o resultado daquele produto ali, daquele produto notável. x ao quadrado, mais dois xy, mais y ao quadrado. Vamos ver agora o que aconteceu. Deixa eu até trocar aqui, ó. Vou colocar aqui de rosa, ó. O x é laranja e o y é rosa. Só pra gente ver o que vai acontecer ali. Bom, o x tá aqui. O primeiro termo ficou x o quê? Ao quadrado. Ó, o primeiro termo aqui não era x, ó. Esse é o primeiro termo. Na resposta, ele ficou o quê? Ao quadrado. Então, a gente começa lá, ó. Primeiro passo. É o quê? O quadrado do primeiro termo. Certo? Então, esse aqui, o primeiro passo. Tá aqui, ó. O quadrado do primeiro termo. Se você olhar o último aqui, ó. O que eu tenho? O y ao quadrado. Quem é y? O y é o meu segundo termo. Então, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Tá? Cada passo que eu tenho aqui vai determinar um grupinho daquele ali. Um termo daquele ali. O último é o y ao quadrado. Aqui não é y? Então, o último vai ser o quê? Quadrado do segundo termo. Vamos agora ver o que que aconteceu com o termo do meio. Eu tenho aqui, ó. Um, dois. Aí, olha quem apareceu. Apareceu o x e apareceu o y. Então, aqui é o quê? A multiplicação de dois pelo x pelo y. Ou seja, duas vezes o x, que é o primeiro termo, e o y, que é o segundo termo. Então, duas vezes o primeiro, vezes o segundo termo. Então, o termo do meio a gente encontra dessa maneira, ó. Duas vezes o primeiro, vezes o segundo termo. Isso aqui não vai acontecer somente quando eu tenho x e y, não. Acontece com qualquer quadrado da soma que você fizer. Se você pegar cada um desses aqui, duplicar esse parênteses, fazer chuveirinho, resolver, você vai encontrar o mesmo passo a passo. Vai dar o quadrado do primeiro termo, duas vezes o primeiro, vezes o segundo termo, e o quadrado do segundo termo, tá? Aqui, como é o quadrado da soma, tudo vai ser positivo. Porque quando você multiplica o sinal de mais, vezes o sinal de mais, é tudo positivo. Então, nem precisa preocupar com o sinal. Mas, tá aqui. Tá bom, Michela? Quer dizer que eu posso pegar esses produtos aqui, fazer assim, fazer chuveirinho, e eu vou chegar na resposta do mesmo jeito? Vai! Mas, como são multiplicações que aparecem muito, a gente precisa do passo a passo pra simplificar e pra adiantar muitos processos aí, na hora de resolver os exercícios. Por isso que é tão importante esse conteúdo, tá bom? Vamos agora tentar resolver aqui, usando o passo a passo, que a gente acabou de descobrir como ele funciona. Então, se eu tenho o quadrado da soma, primeira coisa, faz aí que vai te auxiliar demais. Escuta o que eu tô falando. Se é um quadrado da soma, eu já sei que precisam o quê? De três termos. São três partes. Então, eu já vou colocar um, dois, três pracinhos. Cada um vai representar um termo. Como é quadrado da soma? Vai ser o primeiro, mais o segundo, mais o terceiro. Pronto. Agora eu vou descobrir cada um deles usando o passo a passo ali. Vamos lá? Pra descobrir esse primeiro, eu faço o quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo aqui? O A. Então, o que é A ao quadrado? A ao quadrado. Pra descobrir o último, é fazer o segundo termo. Então, vai ser o B ao quadrado. Então, vai ser o quê? B ao quadrado. Pra descobrir o do meio, a gente vai pegar o A e o B, multiplicar os dois e multiplicar tudo por dois. Então, vai ser o quê? Esse termo é A, vezes esse termo aqui é B, certo? E eu vou pegar um doisinho e multiplicar. Michela, da onde vem esse dois? Ele vem daqui, ó. A regrinha me diz. É duas vezes. Então, duas vezes o primeiro, que é o A, vezes o segundo, que é o B. O que é dois vezes A vezes B? É só juntar tudo. Dois A, B. Pronto. Esse é o resultado desse produto notável. Ou seja, eu já chego na resposta direto, sem precisar fazer tudo isso daqui. Vamos pro próximo? Já sei que vai ser três termos de novo. Então, ó. O primeiro, o segundo, o terceiro. Como é quadrado da soma, mais, mais. Vamos lá? Pra descobrir o primeiro, é só fazer o quadrado do primeiro termo. Primeiro termo, tá aqui, ó. Tudo isso aqui é o primeiro termo. Aqui é o segundo. Então, o que vai ser 3xy ao quadrado? Muito cuidado. Você olha ali 3xy ao quadrado e pensa, ah, vai ser 3, o x, o y, só o y ao quadrado. Não, cada um precisa ir ao quadrado. Ou seja, não tem um 3 aqui? Então, é 3 ao quadrado. O que é 3 ao quadrado? 9, que é 3 vezes 3. O x, ele tem que ir ao quadrado. O que é x ao quadrado? x ao quadrado. O y também. Acho que ficou muito apertadinho. Deixa eu chegar pra cá. O y também precisa ir ao quadrado. Então, o y também é ao quadrado. Tá? Então, todos aqui ao quadrado. O último termo, como que a gente descobre? O último termo é o quadrado do segundo. O segundo não é 10? Qual que é o quadrado de 10? É 10 vezes 10, que é 100. Tá aqui. Como que a gente faz pra descobrir o termo aqui do meio, Michela? A gente vai pegar o primeiro termo, multiplicar pelo segundo e multiplicar por 2. Então, vai ser duas vezes o primeiro vezes o segundo. Se você achar mais fácil, você pode copiar aqui também. Por exemplo, eu já coloco aqui. ó, duas vezes o primeiro. 3xy vezes o segundo, que é o 10. Michela, mas não tem que ser ele ao quadrado? Aqui já tem ao quadrado. É vezes o primeiro termo. O termo que está dentro do parêntese. Quem tá dentro do parêntese? 3xy. Então, é ele que vem pra cá. Quem tá aqui dentro, que é o segundo termo? O 10. Então, é ele que vem pra cá. Agora, é só multiplicar tudo. Com o tempo, a gente vai aprendendo a multiplicar isso aqui rapidamente, tá? Como que eu faço pra multiplicar isso tudo, Michela? Estando de número, estando de letra. Multiplica o que é número, junta as letras. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 10, 60. Eu não tenho x e não tenho y? Então, 60xy. Tá aqui o termo do meio. Pronto. Tá? Se quiser, já pode fazer aqui direto. Multiplica os números que você tem. 10 vezes 3, 30. Vezes o 2 da fórmula, da 60. Só tem letra aqui, ó. XY. Leva as duas pra lá. É assim que a gente faz a multiplicação de forma direta. Tá bom? Então, vamos lá ao próximo exemplo aqui. Já sei que vão ser três termos. Então, primeiro, segundo, terceiro. Como é produto da soma, ou quadrado da soma, é tudo positivo. Tá? É tudo soma. Vamos lá, então. Pra descobrir o primeiro, é o primeiro termo ao quadrado. O que é A ao quadrado? Ó. A ao quadrado. A ao quadrado. É o A. E eu vou multiplicar. 2 vezes 2, 4. Então, vai ser o quê? A à quarta. O último termo, ó. Vai ser o segundo ao quadrado. Lembra? Faz o número ao quadrado. Faz a letra também ao quadrado. Então, 7 ao quadrado. 7 vezes 7, 49. B ao quadrado. B ao quadrado. Pra descobrir o termo do meio, aqui a gente vai fazer direto, ó. Só tem um número aqui, só tem o 7. E aí, eu tenho 2 da formulazinha. Então, vai ser 2 vezes 7, que é o único de número que eu tenho. 2 vezes 7, 14. Vamos levar tudo que é letra. O que eu tenho de letra aqui? A ao quadrado. E aqui eu tenho B. Nesse caso, tem expoente, porque aqui dentro tinha expoente. Aqui não tinha expoente, por isso que quando eu faço a multiplicação aqui, vai do jeitinho que está aqui dentro, tá? Então, aqui já tinha o quadrado, e aí o quadrado. Pronto. Já resolvi. Então, a gente consegue resolver muito mais rápido do que fazer todo esse processo aqui de multiplicação. Vamos fazer o último, então? Ó. 1, 2, 3. Aqui é mais. Aqui é mais. Pra descobrir o primeiro, a gente faz o primeiro termo ao quadrado. Então, o que é x à quarta ao quadrado? Sempre que você fizer um número com expoente ao quadrado, é só duplicar o expoente, tá? Porque sempre vai estar aqui, aí é só multiplicar. Como sempre o quadrado é 2, então é duas vezes o que você tem aqui. Então, é sempre o dobro. Então, se aqui é x à quarta, o quadrado dele vai ser x à oitava. O último termo, ó. Vai ser o segundo, também tudo ao quadrado. Então, faz parte por parte ao quadrado. Faz o 5 ao quadrado. 5 vezes 5? 25. Y ao cubo, quando você faz o y ao cubo ao quadrado, você duplica o expoente. Vai ser y à sexta. Pra descobrir o do meio, duas vezes a multiplicação dos dois. Então, a gente multiplica o que é número. O que eu tenho de número? Michelle, isso daqui é número? Isso é expoente, tá? Ah, Michelle, mas é um número. Tá? Mas ele tá representando o expoente. Quando a gente fala número, eles são os números que acompanham as letras, tá? O coeficiente numérico. Então, é duas vezes o único que eu tenho aqui é o 5. Dois vezes cinco? Dez. O que a gente tem de letra? x à quarta. Que é o que está aqui dentro. E de cá, y ao cubo. Pronto. Então, tá aqui o resultado. Se quiser colocar aqui, ó. De branquinho, vai ficar melhor pra visualizar. Vai ficar melhor, né? Ficou parecendo coisas separadas. Então, sempre que for quadrado da soma, o resultado vão ser três termos. Vai ser sempre um trinômio, tá? Sempre um trinômio, tá? Três termos, trinômio. E aí, pra descobrir cada um dos termos, eu tenho um passo específico pra cada um deles, tá? Já coloco os tracinhos pra você não esquecer de nenhum deles, tá? E aí, lembra. Começa com quadrado do primeiro termo. Então, duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, tá? Então, quadrado da soma, é assim que a gente resolve. Na próxima aula, eu vou falar do quadrado da diferença. Se você gostou dessa aula, se essa aula te ajudou, peço pra você me ajudar também. Me ajuda muito quando você comenta aqui no vídeo, quando você deixa o seu like, tá? Então, faz aí. Me ajuda também. Já se inscreve, ativa o sininho pra não perder as próximas aulas. Só lembrando que vai estar tudo pra vocês numa playlist que tá aqui na descrição do vídeo. Se você quer praticar mais com vários exercícios de matemática básica, tem uma notícia pra você. Eu tenho um outro canal. Nesse outro canal, a gente tem muito exercício por lá. Aonde você encontra esse canal? Tá aqui também na descrição do vídeo. E eu tô te esperando, então, na próxima aula. Um super beijo e tchau! Tchau!